DJ Ruivo, Mochilão, Curitiba, satisfação total Pesado, vem com o Ed Solo, parceiro, não vem e vão Tô com o DJ Ruivo, segura o Mochilão É o Mochilão, segura o Mochilão MC Remada na batida Mochilão, DJ Ruivo, tá ligado? É o MC Hack, Mochilão, DJ Ruivo, Curitiba É o MC Hack, Mochilão, DJ Ruivo O leque vai mandar, na ostentação Aqui em Curitiba, aqui em Uber, Guilão Da mulher é louco! No meio da rua gravar funk é só quem é É só quem é Vamos compartilhar esse vídeo aí, rapaziada É um projeto revolucionário de DJ Ruivo Mochilão Olha a mochila aqui, trouxe tudo na mochila Tá ligado É aqui, meu irmão Quem tá falando é Não sei, eu vou perguntar pra ele Tamo junto, Curitiba Aqui, ó Ráquio, Murilo Ráquio, Maral Esse aqui é o Lec Certo, MC Lec Chega aqui, CHM Certo, tamo junto Irmão do Emael Mael, Mael Teu Luizinho O chuvanão ajudou hoje Falaram que tá rapaziada, entendeu Por um tempo Mochilão Viemos aqui, a rapaziada que ficou esperando Quem não ajudou foi solteiro Entendeu Eu quero ver, eu vou abençoar, a chuva abençoa Tem uma paz de cara bom aí Você é Curitiba, rapaziada Pesado Correntei, caralho Gostou aí? Essa é do brechão DJ Ruivo Mochilão Curitiba Satisfação total Vem Ainda cê sabe que eu tenho vários contadinhos chamados no Whats Por isso mostro o desempenho Se culpinha, nenhum mais ponto Vai ter Que tal se a nossa conversa no exato momento Parte com o real, hein? Aqui, homem que se preza cumpre sua palavra e te deixa no grau Então vem Menina Fiz como me pedia Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Dentro dos seus olhos eu sentia magia Vem Menina Fiz como me pedia Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Foi tapa na bunda, puxão de cabelo E nesse lancinho a dois, gosto de privar pela sua imagem Pois naquela roda de amigos ninguém imagina a nossa viagem A troca de olhar é discreta e mais que sincera, desperto desejou Só a gente na seta que sabe o calor e o gostinho do beijinho também Menina Fiz como me pedia Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Dentro dos seus olhos eu sentia magia Vem Menina Menina Fiz como me pedia Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Então vem Menina Fiz como me pedia Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Dentro dos seus olhos eu sentia magia Vem Menina Fiz como me pedia Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Foi tapa na bunda, puxão de cabelo Já cê sabe que eu tenho vários contatinhos chamando no WhatsApp Por isso mostro o desempenho, sigo o pianinho, mas bando forte Então se a nossa conversa no exato momento parte com o real, hein? Aqui o homem que se preza cumpriu sua palavra e te deixa no grau, então vem Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Dentro dos seus olhos eu sentia magia, vem Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Foi tapa na bunda, puxou de cabelo E nesse lancinho a dois gosto de privar pela sua imagem Pois naquela roda de amigos ninguém imagina a nossa viagem A troca de olhar é discreta e mais que sincera, desperta o desejo Só a gente na seta que sabe o calor e o gostinho do beijo, então vem Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Dentro dos seus olhos eu sentia magia, vem Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Então vem Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Dentro dos seus olhos eu sentia magia, vem Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Menina, fiz como me pedia, foi tapa na bunda, puxou de cabelo Pesado, vem com o Ed Solo, parceiro não vem e vão Tô com o DJ Ru, vou segurar o mochilão É o mochilão, segura o mochilão É o mochilão Vem devagarinho no talento, fica de mansinho Vai, vai, que tá gostosinho Tá perfeito, que delícia, tá demais Ela tá demais Devagarinho no talento, fica de mansinho Vai, 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 que tá gostosinho Tá perfeito, que delícia, tá demais Ela tá demais Olha, essa mina linda não para de olhar pra mim Tentei resistir, mas depois tô no sapatinho E que ela sabe dançar e representar Na pista, charmosa Ela é delicada, cheirosa como uma rosa Putinho do green, absoluto e manga rosa Aproveita que lancei pra todas as quebradas Bandida, ela rebola e quica Rebola e quica, menina trevida Vem, vem devagarinho Vem no talentinho Ela rebola e quica, rebola e quica A menina trevida Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho no talento, fica de mansinho Vai, vai, que tá gostosinho Tá perfeito, que delícia, tá demais Ela tá demais Devagarinho no talento, fica de mansinho Vai, 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 que tá gostosinho Tá perfeito, que delícia, tá demais Ela tá demais Olha, Deus tá no comando, DJ Ruval na batida É o Edi Solo que lançou uma paz bandida Aproveita de marulho, ela vai se acabar Na pista, cheirosa Vem com o Edi Solo, charmosa de manga rosa Aproveita que o Edi Solo desenrola Pode vir na capitiva ou no meu corola Bandida Ela rebola e quica Rebola e quica Menina trevida Vem, vem devagarinho Vem no talentinho Ela rebola e quica Menina trevida Vem devagarinho Vem no talentinho É o MC Rock Mochilão do DJ Ruval De madrugada vou pensando Mil palavras vem à mente Como que vou depender de lugar Onde o país é dependente Fome, desigualdade Pobreza em todo lugar Enquanto político tá de Ferrari Minha mãe tá de carro popular Já começa por aí A revolta do sul De verdadeiro conquistado Tamo bebendo um uísque Palavras vem e vão Só as certas é que fico É com essas que se derrubam Mais que um fuzil ou míssil Então favela forte Merecedora Merecedora Canto funk Amo funk Com talento Se exploda o que? Humildade Sem ela tu não é nada Se chega metendo louco Trata Trata é bala Tem uns que vem pra ficar Outros não vem se iluda Tem amigo que é irmão E amigo filha da Acertar é o que precisa Lembre de quem te ajudou Veja quem te iludiu E o rancor já se expulsou Fala mal, pensa mal Louco eu sei que não sou A moeda vai chegar E a fé se proliferou As crianças daqui São as mais afetadas Ensinamentos errados Vida louca não se afasta Desiste, jamais desista É só tu correr atrás Cada verso, cada palavra É uma vida, salva mais Raul sul do MC Hack DJ Ruifo de SPS Segura o funk de Curito Que um dia vai crescer Ostentando ensinamentos Então se liga monstrão Se não fosse pra vencer Não ia ser revelação Jack Daniels tá na mesa O perfume é da Armani Segura o refrão pesado Tipo como de tsunami Tudo que foi passado Não pode ser esquecido Dá o retorno na vida Suba e chega lá no pico Vamos pensar, lembrar Que na vida nada é fácil Se quiser você conquista Mesmo sem peito de aço Tudo que foi passado Não pode ser esquecido Dá o retorno na vida Suba e chega lá no pico Vamos pensar, lembrar Que na vida nada é fácil Se quiser você conquista Mesmo sem peito de aço Se quiser você conquista Mesmo sem peito de aço Aqui na vida nada é fácil Eu vou cortar o que fornecer Ou você tem que tirar Oh, 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 oh Oi Tom, ah, oh, oh Oh, oh, oh Pare Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh... Oh, oh, oh Oh... Oh... Oh, oh, oh Oh, oh... Oh, oh, oh esto Oh, 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 oh Quando eu cheguei no baile, as novinhas já se aviam Cê acha que eu sou bobo, que o moleque aqui não viu Que ela está é muito louca pra dar um rolê na mil Mas era isso, que eu já vou lançar a proposta A concorrência hoje tá braba, qual que é a bunda mais gostosa? Tu vai descendo e vai jogando, vai subindo e vai travando Com o bumbum vai balançando, que eu já tô avaliando Vai descendo e vai jogando, vai subindo e vai travando O bumbum vai balançando, que eu já tô avaliando Quando eu cheguei no baile, as novinhas já se aviam Cê acha que eu sou bobo, que o moleque aqui não viu Que ela está é muito louca pra dar um rolê na mil Mas era isso, que eu já vou lançar a proposta A concorrência hoje tá braba, qual que é a bunda mais gostosa? A concorrência hoje tá braba, qual que é a bunda mais gostosa? A concorrência hoje tá braba, qual que é a bunda mais gostosa? Tu vai descendo e vai jogando, vai subindo e vai travando Com o bumbum vai balançando, que eu já tô avaliando Vai descendo e vai jogando Vai descendo e vai jogando, vai subindo e vai travando Com o bumbum vai balançando, que eu já tô avaliando Vai descendo e vai jogando Essa menina chega na balada, ela hipnotiza, ela tem o dó Gabriela Zabatini, bolsa da Luiz Vitor Traje bem abusado, na pista ela para o pai Cabelo bem arrumado, vestido da Ralph Lari Chegando na pista, botando ordem a top do momento Rebolando até o chão, ela mostra seu talento Xemim já chega junto, mostrando que tem dinheiro Mostrando que é difícil, ela pede um drink primeiro Já peça um Red Bull ou um Whisky importado Pega aí meu taxa preta, cartão ilimitado Morena quer dinheiro, isso ela não nega Com seu corpo escultural nas meninas, ela causa inveja Ela quer redançar, rebolando até o chão Baile inteiro, parou pra ver a top do momento Rebolando até o chão, ela mostra o seu talento Essa menina é louca, essa menina me enlouquece No baile, ela sobe no baile, ela desce Essa menina é louca, essa menina me enlouquece No baile, ela sobe no baile, ela desce No baile, ela desce No baile, ela desce No baile, ela desce MC remada na panina Não tá fácil essa vida de contar dinheiro É só nota de cem, cinquenta o tempo inteiro As naves importadas, guardadas na garagem As mina fica louca, é muita vaidade Nos boler ficou suave, GR pra night Lamborghini, macerati, só se for uma realidade Nos boler ficou suave, só se for uma cidade Cheguei no baile, pra ferrar Encostei logo a nave As novinhas me avistaram Me intimaram, tu vai Eu pensei comigo assim Vou deixar pra mais tarde E a noite é uma criança, depois eu pego as partes Depois eu pego as partes Depois eu pego as partes E os rolês ficou suave, RR na night Lamborghini, macerate, só se for pra verdade E os rolês ficou suave, RR na night Lamborghini, macerate, só se for pra verdade E os rolês é sempre assim, sem muita maldade O que vale mesmo é nossa humildade E os rolês é sempre assim, sem muita maldade O que vale mesmo é nossa humildade Pra poder vencer na vida com satisfação Bato no peito e grito forte, fé em Deus e irmão Pra poder vencer na vida com satisfação Bato no peito e grito forte, fé em Deus e irmão Fé em Deus e irmão Não tá fácil essa vida de contar dinheiro É só nota de cem, cinquenta o tempo inteiro As naves importadas, guardadas na garagem As mina fica louca, é muita validade Os rolês ficou suave, RR na night Lamborghini, macerate, só se for pra verdade E os rolês ficou suave, só se for pra verdade Cheguei no baile, cheguei no baile Encostei logo a nave, as novinhas me avistaram Me intimaram, não vai, eu pensei comigo assim Vou deixar pra mais tarde A noite é uma criança, depois eu pego as partes Depois eu pego as partes Depois eu pego as partes E os rolês ficou suave, RR na night Lamborghini, macerate, só se for pra verdade E os rolês ficou suave, RR na night Lamborghini, macerate, só se for pra verdade E os rolês é sempre assim, sem muita maldade O que vale mesmo é nossa humildade E os rolês é sempre assim, sem muita maldade E o que vale mesmo é nossa humildade Pra poder vencer na vida com satisfação Bato no peito e grito forte, fé em Deus irmão Pra poder vencer na vida com satisfação Bato no peito e grito forte, fé em Deus irmão Fé em Deus irmão Bato no peito e grito forte, fé em Deus irmão Tô planejando um camarão e uma ornete Ferreco aqui parceiro, não se mete Só com os meus manos aqueles que procedem Nós é do bonde, do bloco, da rua sete Eu paro e olho em frente ao espelho E nessa vida eu sou mais um guerreiro Pergunto a Deus quando que acaba o meu pesadelo E a maldade presente e os sofrimentos Por um momento achei que não ia dar certo Parei no tempo pra escrever o meu progresso Seja repleto de sucesso, eu espero Que Deus nos guia, que Deus nos guia e é somente o que eu peço Tô planejando um camarão e uma ornete Ferreco aqui parceiro, não se mete Só com os meus manos aqueles que procedem Nós é do bonde, do bloco, da rua sete Tô planejando um camarão e uma ornete Ferreco aqui parceiro, não se mete Só com os meus manos aqueles que procedem Nós é do bonde, do bloco, da rua sete Eu paro e olho em frente ao espelho E nessa vida eu sou mais um guerreiro Pergunto a Deus quando que acaba o meu pesadelo E a maldade presente e os sofrimentos Por um momento achei que não ia dar certo Parei no tempo pra escrever o meu progresso Seja repleto de sucesso, eu espero Que Deus nos guia e é somente o que eu peço Tô planejando um camarão e uma ornete Ferreco aqui parceiro, não se mete Só com os meus manos aqueles que procedem Nós é do bonde, do bloco, da rua sete É do bonde, do bloco, da rua sete Tô na favela de R1 Com a princesa na garota Longe da miséria Sou conquistador de vagabundas Sofrimento passado Ficou pra história Guerreiros em dia de luta Merecedor de glória Coisas boas passaram As condições mudaram Mas só os verdadeiros Continuam do lado Chorar mas nem pensar É gastar só pra brindar Se o assunto é forgar Hoje nós tá treinado Condição pra família Viver de alegria Criticou no passado Agora me prestigia Não guardo rancor Só quero paz e amor De rolê na quebrada Elas brisar no ronco do motor Difícil não notar O estilo que nós tá Tem a RRR1 Meia alta pra acelerar Tá fácil falar Que assim eu vou vivendo Invejoso fica puto Não tá entendendo A ousadia dos meninos Seguimos sem pressa Com a gata na garota Eu tô sorrindo Tô dando motivo pra imediato Tô na favela de R1 Com a princesa na garota Longe da miséria Sou conquistador de vagabunda Sofrimento passado Ficou pra história Guerreiros em dia de luta Merecedor de glória Música As boas passaram, as condições mudaram Mas só os verdadeiros continuam do lado Chorar mas nem pensar, é gastar só pra brindar Se o assunto é forgar, hoje não está treinado Condição pra família viver de alegria Criticam no passado, agora me prestigiam Não guardo rancor, só quero paz e amor De rolê na quebrada, elas brisar no ronco do motor Difícil não notar, o estilo que nós tá Tem a RRR1, meia tá pra acelerar Tá fácil falar, que assim eu vou vivendo Invejoso fica puto, não tá entendendo A ousadia dos meninos, seguimos sem pressa Com a gata na garupa eu tô sorrindo Dando motivo pra imediatamente Tô na favela de R1, com a princesa na garupa Longe da miséria, sou conquistador de vagabunda Sofrimento passado, ficou pra história Guerreiros em dia de luta, merecedor de glória I, 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 I I, I, I o, 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 o Na minha infância eu não entendia nada O que era dinheiro, sucesso e mulherada Tudo era brincadeira, esperança só risada Viajando nas ideias e por toda a minha quebrada Mas foi quando eu cresci que começou os problemas Descubri o que era dinheiro, falsidade e os esquemas Mas logo me acostumei e não ligar era meu lema Quem conhece tá ligado, quem viveu junto a ser mim mesmo Com muito pouco eu conseguia ser feliz Não deixava de sonhar e lutar no que eu sempre quis E logo alcancei o progresso e eu te amo é o que elas dizem Hoje é fácil elas dizem, hoje é fácil elas dizem Porque hoje eu tô bonito, considerado do toro Quando eu chego vilão, elas pedem socorro De hornet nem trajado, elas não se contêm Nem conhece, já se escala pra andar de mil e sã Porque hoje eu tô bonito, considerado do toro Quando eu chego vilão, elas pedem socorro De hornet nem trajado, elas não se contêm Nem conhece essa escala pra andar de mil e cem Na minha infância eu não entendia nada O que era dinheiro, sucesso e mulherada Tudo era brincadeira, esperança, sorrisada Viajando nas ideias e por toda a minha quebrada Mas foi quando eu cresci que começou os problemas Descubriu que era dinheiro, falsidade e os esquemas Mas logo me acostumei e não ligar era meu lema Quem conhece tá ligado, quem viveu junto a ser mim mesmo Com muito pouco eu conseguia ser feliz Não deixava de sonhar e lutar no que eu sempre quis E logo alcanceu progresso e eu te amo é o que elas dizem Hoje é fácil elas dizerem, hoje é fácil elas virem Porque hoje eu tô bonito, considerado do toro Quando eu chego vilão, elas pedem socorro Que hornete vem trajado, elas não se contém Quem conhece já se escala pra andar de mil e cem Quem conhece já se escala pra andar de mil e cem Que torna de mil e cem Eu passava na rua Ela nem me olhava Olhava pra minha roupa E só me esnobava Mas hoje a cara dela Tá mais do que torta Tá brava por saber que o nosso mundo dá volta Agora ela olha E passa mal Ela usa falsificado E a gente só é original Odó, Odó Odó Nós comprando em loja de grifo Ela compra no embrechó Odó, Odó Odó Nós comprando em loja de grifo Ela compra no embrechó Agora tá tudo diferente Agora tá tudo diferente Antes quem esnobava Hoje quer sair com a gente Antes quem esnobava Hoje quer sair com a gente Agora tá tudo diferente Agora tá tudo diferente Antes quem esnobava Antes quem esnobava Hoje quer sair com a gente Antes quem esnobava Hoje quer sair com a gente Hoje nós forga mesmo Porque aqui é sem miséria Dá rolê em Jurerê E também em Ilha Bela de Jet Ski Ou de nave do ano Antes quem não era visto Hoje tá arrasando Achou que ia ser selecionada Mas hoje você tá é negada Porque com a gente Hoje tem coisa melhor Hoje eu tô bem de vida E é você que fica só Odó, Odó Odó Nós comprando em loja de grifo Ela compra no embrechó Odó Nós comprando em loja de grifo Ela compra no embrechó 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 Essa mina linda, bandida, é bem treinada Faz o quadradinho que outras não fazem Cara de santinha, mas na noite é abusada, abusada Ela é abusada Faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ou menina levada de bandida abusada Faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ela desce, não para Vai descer e não para Faz o quadradinho, trava Ela muda tesão, disposição Hoje dá quente, refém de vilão Fica no tamborzão, até o chão O tio, o baile, amo o batidão Já faz o seu corre no louco mundão Minagem quebrada, papo de milhão Fazendo o correto nas conexão Papo sem curva que vale, né não Fio de monstrão, cega a visão Luna da óculos, na que boladão Com pesada aqui que tu chique chamão Segura parceiro, é o mexilão É o cor de solo, chegou pesadão Segura de solo, tão bordão As bandida, vem bandida Solteira, é melhor Quem faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ou menina levada de bandida abusada Quem faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ela desce, não para Vai descer e não para Faz o quadradinho, trava e dá massa Rada Essa mina linda, bandida, é bem treinada Faz o quadradinho que outras não fazem Cara de santinha, mas na noite é abusada Abusada, ela é abusada Faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ou menina levada de bandida abusada Faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ela desce, não para Vai descer e não para Faz o quadradinho, trava e dá massa Disposição, noite é da quente Refém de vilão, fica no tamborzão Até o chão, o tio baile ama o batidão Já faz o seu corre no louco mundão Minagem quebrada, papo de milhão Fazendo o correto na desconexão Papo sem curva que vale né não Fio de monstrão, segue a visão Luna da oklinha, que boladão Com pesada aqui, que tu chique e chamão Segura parceiro, é o mexilão É o gol de solo, chegou pesadão Segura de solo, tão bordão As bandida, vem bandida, solteira, melhor Quem faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ou menina levada de bandida abusada Quem faz o quadradinho, trava e dá massa Rada ela desce, não para Vai descer e não para Faz um quadradinho, trava e dá massa Rada O moleque vai mandar na ostentação Aqui em Curitiba, que tem um velho gilão Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama E tu vai ficar na fama Basta andar de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Se hoje a noite foi boa Amanhã vai ser melhor ainda Mulher de biquíni na praia Quando a noite desce na pente tem piscina Bem, chama as amigas Dizem que hoje vai ter social Quando der meia-noite passada Já tô tudo louca, já passando mal E elas preferem champanhe, mas né? Que assim seja Melhor do que passar a noite Só num copo de cerveja E elas preferem champanhe, mas né? Que assim seja Melhor do que passar a noite Só num copo de cerveja Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Se hoje a noite foi boa Amanhã vai ser melhor ainda Mulher de biquíni na praia Quando anoitece na pente tem piscina Bem, chama as amigas Dizem que hoje vai ter social Quando der meia-noite passada Já tô tudo louca, já passando mal E elas preferem champanhe, mas né? Que assim seja Melhor do que passar a noite Só num copo de cerveja E elas preferem champanhe, mas né? Que assim seja Melhor do que passar a noite Só num copo de cerveja Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo E tu vai ficar na fama Passando de nave e cheio de grana Vai matar o hipopo Eu vou contar uma história de um conhecido Ele era um irmão muito mais que um amigo Vivia no baile funk sempre correndo perigo Moleque beijava juntando inimigos Até que em um certo dia eu lhe avisei Irmão toma cuidado por ti eu orei Ele falou Luizinho obrigado e amém Mas eu já te falei que eu vou ficar bem Ele chegou no baile junto com uma moça Tua namorada futura esposa depois de tanto beber Ele foi ao banheiro mas chegando lá Encontrou seu pesadelo ele só teve tempo Tinha um suspiro quando percebeu Já tinha levado um tiro Eu tava em casa recebi a notícia Pelo telefone era um bolígio Tinha um jovem rapaz que não comprou seu papel E hoje ele é um anjo lá no céu E hoje ele é um anjo lá no céu Um anjo lá no céu Eu vou contar uma história de um conhecido Ele era um irmão muito mais que um amigo Vivia no baile funk sempre correndo perigo Moleque beijava juntando inimigos Até que em um certo dia eu lhe avisei Irmão toma cuidado por ti eu orei Ele falou Luizinho obrigado e amém Mas eu já te falei que eu vou ficar bem Ele chegou no baile junto com uma moça A atual namorada futura esposa Depois de tanto beber Ele foi ao banheiro mas chegando lá Encontrou seu pesadelo ele só teve tempo Tinha um suspiro quando percebeu Já tinha levado um tiro Eu tava em casa recebi a notícia Pelo telefone era um bolígio Tinha um jovem rapaz que não cumpriu seu papel E hoje ele é um anjo lá no céu E hoje ele é um anjo lá no céu Um anjo lá no céu E hoje ele é um anjo lá no céu